Todo mundo deve ter visto, e eu queria saber se você viu isso aqui, tá bom? Olha só, no WhatsApp apareceu essa bolinha, tá vendo? Olha só, apareceu essa bolinha aqui em cima, e do lado esquerdo lá em cima também apareceu essa bolinha, tá vendo? Aqui fica balançando, ó. Pergunte a meta AI, a inteligência artificial da meta, ou pesquise, ó. Então, mudou essa parte de cima, apareceu esse botãozinho, esse recurso dessa inteligência artificial, é uma ferramenta, beleza? Que permite que o WhatsApp entenda e responda algumas das suas perguntas e necessidades. Então, é muito parecido com o chat GPT, a gente já deu aula sobre o chat GPT, né? E o chat GPT é uma inteligência, vamos dizer assim, uma inteligência de conversa. Você fala uma coisa, e o chat GPT te responde. Então, às vezes você tá com uma dúvida, e gente, eu tô usando o chat GPT ultimamente, Michel, pra aprender conceitos interessantíssimos. Por exemplo, vamos supor que você gosta muito de um certo autor, né? Aí você chega e fala assim, pergunta pra meta, Você conhece a obra desse ator? Desse autor, na verdade? Aí ela vai falar, sim, conheço. E aí você pode perguntar, ó, baseado em tudo que ele já escreveu? Aí você faz a pergunta. O que seria isso? Como fazer aquilo, baseado nesse conhecimento? Aí você pode usar, eu tô usando muito o chat GPT nesse sentido, e tá sendo assim, surpreendente. Ah, cite exemplos reais. E aí ele traz exemplos reais daquilo que eu tô querendo aprender. Então dá pra você aprender português, física, inglês. Dá pra você aprender tudo o que você quiser. Inclusive o próprio celular. Se você perguntar coisas sobre o celular, Ah, como fazer isso no celular? Explique de forma simples. Ele vai te mostrar passo 1, passo 2, passo 3. Isso no chat GPT. Oi, pessoal. Eu tenho um recado super importante pra vocês. A minha meta é chegar a 1 milhão de inscritos até o final desse ano. E pra isso, eu preciso muito da sua ajuda. A maioria das pessoas que assiste aos vídeos, não é inscrita no nosso canal. E todo dia eu trago dicas gratuitas, pra você dominar o seu celular. Então, se você gosta do nosso conteúdo, e quer receber mais dicas incríveis, deixe o seu like, e se inscreva no nosso canal também. Isso é muito importante pra mim, e também pra todas as pessoas que precisam aprender a usar a tecnologia a seu favor. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.